Uma mulher acusada de matar o marido há exatamente um mês no bairro ideal, em Ipatinga, foi denunciada pelo Ministério Público por homicídio qualificado. O fato ocorreu durante um desentendimento familiar ocorrido na residência do casal. Desde a data do crime, a mulher está recolhida ao presídio feminino em Timóteo. A Gisele Ferreira tem informações complementares dessa situação, hein, Gisele, por favor? Ô Nico, como você mesmo já informou, né, este crime aconteceu há exatamente um mês no bairro ideal, em Ipatinga, e a mulher denunciada por ter matado o próprio marido é a Sandra Lúcia dos Santos, de 59 anos, que foi denunciada pela morte do marido Mauro Lúcio, de 66 anos. Este fato aconteceu durante um desentendimento familiar. De acordo com o que foi apurado pela Polícia Civil e também na denúncia do Ministério Público, os dois, né, o casal havia acabado de chegar de uma tarde que havia passado em um clube e resolveram fazer ali uma confraternização na residência. Em certo momento, o casal começou a brigar, tiveram ali um forte desentendimento, a mulher pegou uma faca na cozinha e efetuou golpes contra o marido e depois fugiu. Inclusive, nesta época, no dia do crime, o SAMU foi acionado com a informação de que um homem havia pulado. E quando chegou lá, constatou que se tratava, na verdade, de um homicídio. A mulher fugiu e agora o Ministério Público vem com essa denúncia de homicídio qualificado, com recurso que dificultou a defesa da vítima. A Sandra Lúcia dos Santos, de 59 anos, está recolhida no presídio de Timóteo, Nico. Desdobramento disso aí, né, homicídio qualificado, que a gente repercutiu aqui à época, né, Gisele? Obrigado pela sua informação.